Quase todo pescador Só querem levar vantagem quando fazem pescaria Mas o final da história é o balcão da peixaria Pra pescar com os amigos certa vez fui convidado Antes não tivesse ido naquele barco furado Tinha uns quinze caixaceiros caboclos do pé enxado Trinta caixas de cerveja sem contar o destilado Pro Mato Grosso do Sul prepararam a jornada Por eu não ser pescador levei a viola afinada Só se falava em churrasco, cantoria e trocada Quando o ônibus saiu já era de madrugada A viagem foi difícil, demorou um dia e meio Foi lá na beira do rio que o negócio ficou feio Motorista e cozinheiro, toda lírica e cocheio Motorista e cozinheiro, toda lírica e cocheio